Música Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TVcom Brasil. Onde você estiver nos acompanhando, nossa gratidão pela sua audiência, pela sua companhia. O programa Mato Grosso do Sul em Foco quer convidar você para vir conhecer o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul, conhecer nossos campos produtivos, conhecer a nossa capital, Campo Grande, conhecer a nossa bela região do Pantanal Sul Mato Grossense e também a região de turismo, a região de Bonito. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estado, venha conhecer e tenho certeza que você e sua família vão gostar muito do acolhimento aqui do nosso povo sul-mato-grossense. Fica aí o nosso convite, coloque na sua agenda da família passear no estado do Mato Grosso do Sul. Será uma alegria recebê-los aqui. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha a Dourados, conhecer a cidade de Dourados, a segunda maior cidade do nosso estado, deixando só a capital, Campo Grande, que é maior do que Dourados. E conhecer também aqui a Igreja Presbiteriana de Dourados. Será uma alegria recebê-lo aqui na nossa querida Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Tá bom? Fica aí o nosso convite para estar conosco. E esses dias nós estamos tendo na Igreja a Escola Bíblica de Férias. E nós vamos falar um pouquinho para você hoje sobre o cuidado com as crianças. Então não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Doura Série Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no Centro de Dourados. Farma Vida, formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, xampus, hidratantes, filtros solares. Farma Vida, rua Ilda Bergo Duarte, número 296, no Centro de Dourados. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós vamos ler um texto maravilhoso para você de Provérbios. Provérbios 22, sobre as crianças. Nós precisamos de ter um carinho muito especial com as nossas crianças. E a Palavra de Deus diz assim, Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós devemos ter um carinho muito especial com as crianças. Aliás, nós aprendemos isto com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem nos Evangelhos, muito preciosa, que uma certa feita no Ministério de Jesus, Jesus estava em um ambiente público e, de repente, as crianças começaram, de forma curiosa, como é próprio da criança, começaram a aproximar de Jesus. E, ao tentar aproximar dele, os discípulos logo tentaram interromper as crianças para que não chegassem até Jesus. Às vezes, é muito natural isso. O adulto achar que a criança está incomodando alguém, uma autoridade, ou um pastor, um líder. Mas as crianças também queriam aproximar de Jesus. E Jesus, então, olhando para aqueles discípulos, os repreende e diz assim, Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus nunca falou nada assim aleatoriamente. Tudo o que Jesus fala nos Evangelhos tem um sentido especial na história da redenção. O que Jesus estava dizendo ali é muito precioso. As crianças também fazem parte do reino dos céus. Por que nós batizamos, nós recebemos as nossas crianças na igreja visível, no corpo de Cristo? Porque o próprio Jesus disse, Deixai vir a mim os pequeninos. Elas fazem parte do reino dos céus. Não é só adulto. Não são somente os adultos que fazem parte da família de Deus, do reino dos céus. As crianças também fazem parte do reino dos céus. E devemos tratar com muito carinho, com muito cuidado, as nossas crianças. Na igreja, nós temos um trabalho muito especial voltado para as crianças. Todo sábado à tarde, nós temos uma tarde de programação para as crianças, que inclui histórias bíblicas, bem selecionadas, bem contadas, ensinando a palavra de Deus às crianças. Inclui um lanche, que criança não gosta de ficar muito tempo sem comer alguma coisa. Então, tem o lanche com as crianças. E tem a parte recreativa também com elas, tanto na quadra da igreja, quanto também material de reforço, que é dado da aula. Então, as crianças recebem atenção no sábado à tarde, domingo de manhã. Nós temos na escola dominical uma classe para as crianças, onde elas vão aprender a palavra de Deus e também no culto à noite, um momento especial com as crianças. Porque devemos cuidar bem das nossas crianças. Esses dias, recebendo uma pessoa como membro da igreja, ela disse para mim, pastor, desde criança que eu tenho vontade de ser membro desta igreja. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, a minha professora, lá na escola, era membro desta igreja. E ela sempre escrevia no quadro um versículo, dava atenção especial às crianças, falava do amor de Cristo para as crianças lá na escola. E um dia ela me convidou para vir aqui à igreja. Eu vim com ela na igreja, gostei, vim uma segunda vez, uma terceira, mas a minha mãe não ficou muito a favor, eu tive que afastar por um tempo. E agora, depois de adulto, eu estou vindo cumprir um sonho desde a minha infância, que eu conheci a palavra de Deus aqui, eu conheci a Cristo aqui. E agora estou vindo para me tornar membro da igreja. Olha que coisa interessante, uma sementinha deixada no coração de uma criança por uma professora lá na escola, um convite para ir à igreja, estar na escola dominical, na classe das crianças. E, de repente, agora, depois de adulto, essa semente vem florescer no coração desta mulher, que foi plantada lá quando ela era criança. Jesus deu uma atenção especial para as crianças. E o texto de Provérbios está dizendo assim, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ela for velha, não se desviará dele. Ensinar a criança é um dever de todos nós. Muitos pais pensam que a criança tem que aprender com a lei da natureza. Não. Provérbios é insistente conosco de que nós precisamos de ensinar as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Por que tanta gente querendo as crianças no Brasil e no mundo? Não é verdade? Nós temos que proteger as nossas crianças. Todo dia a gente vê nas matérias jornalísticas algum problema com as crianças. É um pedófilo, é uma criança abandonada, é uma investida em cima das crianças querendo ensinar ideologias estranhas a elas. Então, nós temos que proteger, blindar as nossas crianças, cuidar bem delas, apresentá-las ao Evangelho, apresentar Jesus a elas para que elas conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, ensina a criança. Não é para deixar aprender com a lei da natureza. Muitos pais falam, não, quando crescer, escolhe. Olha, não deixa a criança aprender com a lei da natureza. É para ensinar a criança. Tem um outro texto de Provérbios que diz que uma criança entregue a si mesma, ela se torna depois confusa. É uma realidade. A criança precisa de ser ensinada. Ela precisa de instrução, de orientação. É da família, é da igreja, é da escola, orientação da palavra de Deus. Então, a Bíblia está nos mandando ensinar as crianças. Tem algumas mentalidades aí para não ensinar as crianças. Está uma deturpação daquilo que é a realidade. A criança precisa de aprender. Quantas coisas que você sabe hoje como adulto, que você aprendeu lá na sua infância. Aprendeu com o pai, uma mãe. Aprendeu com os avós. Como que os avós são importantes na nossa formação moral, espiritual, educacional, intelectual. Como que eles são importantes? Eu lembro, por exemplo, meus avós gostavam muito de incentivar a gente a decorar poesia. Para falar na igreja, na família. Decorar poesias. E muitas poesias que eu ainda tenho na mente, hoje eu aprendi lá quando criança. Por incentivo dos meus avós e dedicação dos meus pais. Eles incentivavam a gente a decorar salmos da Bíblia. Quantos salmos que eu tenho até hoje decorei lá na infância. Gosto de contar uma tarde de domingo na fazenda de meus avós lá em Minas. Eu ainda não sabia ler, mas eu já sabia falar um salmo. Minha mãe tinha me ensinado o salmo 117. É o menor salmo da Bíblia, mas está valendo. É o salmo 117. E quando a gente estava despedindo na tarde na casa do meu avô e minha mãe disse assim olha, ele já sabe falar um salmo. O Eudemar já fala de cor um salmo. Minha avó ficou admirada, porque eu não sabia ler ainda. Era ainda muito criança. E ela então mandou que eu falasse o salmo para ela ver. E subi então assim no primeiro degrau da escada que ligava a cozinha da fazenda com o corpo da casa e recitei aquele salmo. E quando terminei, minha avó ficou toda alegre com aquilo e me deu uma xícara de louça branquinha para eu tomar leite. Criança gosta muito de tomar leite. Fiquei todo encantado. E aquilo ali me incentivou a decorar muitos outros salmos. E muitos salmos que eu sei hoje decorei. Então ensina a criança. Ela precisa ser ensinada. Mas ensinada coisas boas. Não é ensinar coisas indecorosas para as crianças ou estragar a infância das nossas crianças colocando no coração delas maldades e coisas desprezíveis. Não. Aqui é para ensinar coisas boas. Olha, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Aquilo vai ficar guardado no coração da criança. E como a história que eu contei daquela mulher que lá na infância ela foi levada à igreja e sempre alimentou no coração aqueles sonhos. Quando eu crescer, eu quero fazer parte dessa igreja. Então não desvia do coração daquela criança, aquele desejo, aquele anseio. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for velha, não se desviará dele. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para continuar esta programação. E eu quero falar um pouquinho da escola bíblica de férias. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Tura segue a administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Farma Vida, formulando medicamentos com qualidade. A Farma Vida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, xampus, hidratantes, filtros solares. Farma Vida, Rua Ilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farma Vida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Meu abraço ao diretor Rubens da TV Grandourados, a Roseli e toda a sua equipe e nosso abraço aqui da TV Grandourados e pela TV Com Brasil também, para você que nos acompanha em todo o Brasil, em todo o nosso território nacional. Nossa alegria de ter aqui a sua companhia neste programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós estamos falando sobre as crianças. Vamos ensinar as nossas crianças, proteger as nossas crianças desde o ventre materno. Ainda que fosse aprovada alguma lei no nosso país a favor do aborto, você, mulher brasileira, não tem que abortar só por causa disto. Proteja seu filho desde o ventre. Lembra que o filho é uma dádiva de Deus. A Bíblia diz herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão e eles são como flechas na mão do guerreiro. Então, cuide bem dos seus filhos, cuide bem da sua casa e vamos cuidar bem das nossas crianças, protegê-las, amá-las, ensiná-las, educá-las para termos uma geração de brasileiros e brasileiras, pessoas tementes ao Senhor, gente forte para construir uma história nova nesse país, nessa pátria tão amada, o nosso querido Brasil, tá bom? Fica aí o nosso incentivo para você cuidar bem das crianças aí na sua casa, na sua igreja, na sua escola, vamos cuidar bem das nossas crianças. Estamos falando hoje em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós temos todo mês de julho na igreja um programa chamado Escola Bíblica de Férias. Essa semana está acontecendo na igreja Escola Bíblica de Férias. É um momento especial com as nossas crianças. Temos lá 150 crianças já inscritas para a Escola Bíblica de Férias desde os 11 anos até os 4 anos. E é um trabalho muito dinâmico, não é uma colônia de férias, não é só para entretenimento. A Escola Bíblica de Férias tem uma programação didática muito boa para ensinar as crianças as histórias bíblicas, as histórias missionárias. Esse ano nós estamos trabalhando com a história de Simonton. Para quem não conhece, Ashbel Green Simonton, pastor norte-americano, é o fundador da Igreja Presideriana do Brasil. É aquele que veio para o Brasil pregar o Evangelho nessa terra. É um missionário americano que veio para o Brasil em 1859, pregar o Evangelho aqui na nossa pátria brasileira. E deste missionário depois vieram outros e assim criou aqui no Brasil a Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse missionário tem uma história muito bonita porque ele registrou a sua história num diário. É um livro gostoso de ler. Se você gosta de ler boa literatura, leia o diário de Simonton. a Escola Bíblica de Férias desse ano vai trabalhar o diário de Simonton. A aventura dele. Ele narra lá, vindo para o Brasil, a sua viagem que durou mais de mês. É uma viagem longa naquele período quando tudo era tão lento. Mas ele registra o passo a passo dessa viagem. Uma das coisas interessantes que eu acho do registro dele é quando ele registra que numa manhã no navio, dias e dias naquele navio, ele pegou uma agulha ali e foi costurar a sua calça que havia aberto. A gente quase não vê mais isto, alguém costurar uma roupa. Então, Simonton registra detalhes assim da viagem dele. Tão gostoso de ler. e o propósito dele de vir pregar o evangelho na nossa pátria brasileira. Está aí a Igreja Priscilana do Brasil com presença em todos os estados da nossa confederação brasileira. É esta igreja que ele veio plantar aqui ao pregar o evangelho na nossa pátria. E as crianças também precisam de aprender a história destes nossos homens e mulheres que ajudaram a construção do nosso país. o missionário Simonton quando ele veio para o Brasil ele veio não só para pregar o evangelho mas para também contribuir com o progresso da nossa nação brasileira e assim o fez. Com ele vieram outros missionários. E hoje se a igreja espalhou por todo o território nacional se tem grandes instituições de ensino de saúde é tudo fruto daquele trabalho embrião lá do nosso missionário. Então ensinar a criança a escola bíblica de férias ensina tanto as histórias bíblicas como também as histórias dos nossos missionários e de grandes personagens da nossa história brasileira. A escola bíblica de férias tem uma organização com as crianças que inclui trabalho manual com eles inclui história bíblica história do missionário inclui lanche as crianças gostam do lanche nossos irmãos capricham no lanche para elas e também atividade recreativa esportiva para o exercício físico de forma que é uma agenda completa e eles amam a escola bíblica de férias e ela é dividida também por faixa etária cada turma de meia e meia hora sopra lá um apito e eles mudam de atividade é um momento muito gostoso marca profundamente a vida das nossas crianças e investir nas crianças é um dever de toda a família é um dever de toda a igreja da escola do município do estado da nação mas ensinar coisas boas para as nossas crianças coisas que vão edificar a vida deles protegê-los guardá-los e é tão bom ter uma infância feliz eu tive uma infância muito feliz e como que isso é gostoso você para a vida adulta você ter tido uma infância feliz uma infância saudável feliz que eu falo é isso saudável não era sem problemas sem lutas sem adversidade mas saudável na presença de um pai na presença de uma mãe os avós como nós já citamos aqui na igreja nossos professores da escola dominical pastores presbíteros diágros como que nossas professoras como que cuidavam bem da gente trazendo uma vida saudável uma infância saudável para todos nós então quando a bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar e Jesus está dizendo lá deixai vir a mim os pequeninos não os embaraceis que dos tais é o reino dos céus nós vemos que isso são coisas preciosas para uma infância saudável o apóstolo Paulo quando escreveu a sua carta Timóteo a sua segunda carta ele fala assim olha Timóteo você preserva a sua fé sem fingimento que você aprendeu com a sua avó Loide e com a sua mãe Eunice então ele havia aprendido aquela fé sem fingimento quando criança com uma avó Loide com a mãe Eunice sempre nós temos uma mãe uma mulher uma avó piedosa amorosa que instrui os seus filhos e netos pelos caminhos do Senhor andar verdadeiramente nos caminhos do Senhor e mais tarde quando Timóteo se torna um líder da igreja Paulo então fala assim que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus é uma referência muito linda porque Timóteo era fruto de um casamento dividido um pai grego e uma mãe judia mas aquela mãe aquela avó tinha o cuidado de ensinar as sagradas letras o que é as sagradas letras as escrituras sagradas a Bíblia nesse período do Novo Testamento quando falava das sagradas letras se referia ao Antigo Testamento que já era reconhecido reconhecido por Jesus reconhecido pelos apóstolos o Pentateuco os livros históricos os proféticos os poéticos já era reconhecido como escritura e Paulo está falando você conhece as sagradas letras você conhece o Deus criador dos céus e da terra você conhece o plano da redenção de Deus que resultou na vinda de Jesus o seu filho a esse mundo para nos salvar Timóteo você sabe isso desde a infância que privilégio a gente conhecer essas coisas desde a infância então ensinar as crianças no caminho que elas devem andar o caminho bom o bom caminho da graça de Deus do evangelho de Jesus Cristo é um privilégio para as crianças é um dever para os adultos se tem criança na sua casa ensina essa criança em casa na igreja na escola ensina no caminho que ela deve andar tá bom Deus abençoe sua vida nós vamos dar o intervalo para encerrar o programa A Eletrocar trabalha com mecânica em geral autoelétrica injeção eletrônica carburação e ignição e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos e se você vai viajar fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto Eletrocar Rua dos Missionários número 784 em Dourados chegamos aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco aqui pela sua TV Grande Dourados e pela TVcom Brasil onde você estiver receba o nosso abraço e nós vamos orar vamos concluir aqui o nosso programa hoje eu vou orar pelas crianças Senhor Deus nós oramos pelas crianças brasileiras em todo o Brasil onde tiver uma criança nós oramos por ela agora ao Senhor pedimos a tua proteção a tua bênção e o teu cuidado pelas crianças brasileiras ó Deus que elas sejam ensinadas no bom caminho e quando forem adultas não venham desviar deste bom caminho Senhor Deus eu oro pelas nossas crianças nos lares brasileiros nas escolas brasileiras nas igrejas brasileiras que elas sejam amadas acolhidas e ensinadas como o Senhor as acolheu no reino dos céus elas também sejam acolhidas nas nossas igrejas visíveis para receber também o sinal da aliança e fazer parte da aliança com o Senhor oramos por elas em nome de Jesus amém muito obrigado pela sua companhia continuem na programação deste canal Música